Como lidar com o estresse do seu gato? Quem convive com gatos sabe que em alguns momentos eles parecem estar estressados. Eles tendem a demarcar o território, ficar apáticos ou sem vontade de interagir com o tutor. Para esse comportamento já existem produtos que podem auxiliar. Esses produtos são utilizados no ambiente e reproduzem os feromonios faciais dos gatos. Ele reproduz as propriedades de familiarização que os gatos emitem quando se sentem seguros. A liberação do feromonio acontece normalmente quando os gatos se roçam nas coisas. O produto emite uma mensagem de bem-estar, calma e ausência de estresse. Dessa forma seu bichano é capaz de se sentir bem em situações estressantes. Existem também florais que podem acalmar o seu felino. Estes produtos são considerados ferramentas muito importantes e eficientes. Permitem que o seu gato se sinta seguro e confortável. Mesmo que ele não esteja estressado. Mas não se esqueça, por mais que existam produtos para fazer o seu gato feliz, você deve identificar o motivo do seu estresse. Para que você possa melhorar o ambiente do seu peludinho. Procure um veterinário caso o problema persista. O estresse pode ser sintoma de algo mais grave.